Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Fica ligeiro com tudo e com todos, fica ligado com os amigos de bolso, que tá contigo na melhora e abandona no sufoco. Tô bem longe de ouro gordo e tá médio e invejoso, nunca paguei de malote porque eu sempre fui pobre. Nasci rico de saúde pra mim sempre atrás do meu córrego, tô em busca do meu adianto pra me enxergar que foi de parte dos panas. Fica lá do progresso andar, tem que inveja, tem só no leve, no sigilo, não chega lá. Nós sempre na pura calma, comete sempre a milhão. Quem corre de mais tropeço, eu não quero cair, não. Nasci rico de cidade, força de vontade, minha carreira eu vou construindo. Da cara dos bicos pousados, haha, eu sigo o rindo. Da cara dos bicos pousados, haha. Zé Polvinho fica louco, fica desacreditado. Não suporta ver o progresso dos meninos favelados. Zé Polvinho fica louco, fica desacreditado. Não suporta ver o progresso dos meninos favelados. Fica ligeiro com tudo e com todos, fica ligado com os amigos de bolso. Quem tá contigo na melhora e abandona no sufoca. Tô bem longe de olho gordo e tá médio e invejoso. Nunca paguei de malote, porque eu sempre fui pobre. Nasci rico de saúde, pra mim sempre atrás do meu córrego. Tô em busca do meu adianto pra me enxergar que foi de parte dos panas. Fica lá do progresso andar, tem que inveja, tem só no leve, no sigilo, não chega lá. Nós sempre na pura calma, comete sempre a milhão. Quem corre de mais tropeça, eu não quero cair, não. Nasci rico de cidade, força e vontade, minha carreira eu vou construindo. Da cara dos bicos pousados, haha, eu sigo o rindo. Da cara dos bicos pousados, haha. Zé Polvinho fica louco, fica desacreditado. Mas suporta ver o progresso dos meninos favelados. Zé Polvinho fica louco, fica desacreditado. Mas suporta ver o progresso dos meninos favelados. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Fica ligado com os amigos de bolso, que tá contigo na melhora. E abandona no sufoco, tô bem longe de olho gordo. E também de inveja.